Não conhecia? Isto já... Por favor, isto até... Uma doita, não é? Uma doita. Foi comigo uma vez? Eu não sou. Foi, foi contigo, foi. Um buraco. Exatamente. Isto cada vez vê mais pessoal à pesca. É verdade. Não, porquê? Mas tu não queres falar alguma coisa? Hã? Tu queres falar alguma coisa? Não, mas não pesca, pô. Aqui apanha-se bom peixe, cara. Isto é peixe... Isto é... Apanhas sargos... Eu já vi uma dourada. Uma dourada? Aqui, apanhas bom peixe. Vai. Aqui é para isto que estou a gastar. Vou... Eu já paro lá ao fundo. Vai, mas não demorem. É que estou a apanhar de frente. Não tem.. É só... Não deslou... Não deslou... Não... Ei, que não é... Não... Não deslou... Então, agora é... Não deslou... Vamo... Não 你 já entra em... O que você tem? 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 O que você tem?